O bairro está sendo ótimo conhecer, tem muito mais natureza também, como o colégio. Então isso fez bem para a nossa vida, eu vejo até na saúde das crianças, né? Além do contato da natureza que eles estão tendo aqui na escola, voltam de barro todo dia, felizes, às vezes não querem ir embora, porque eles são muito livres aqui dentro. Então, às vezes eles vão e voltam para brincar, mas cinco minutos, mamãe, você acaba deixando um pouquinho mais. Então, ter essa qualidade de vida, estar mais próximo da natureza, acabou nos envolvendo para vir para o Humboldt e morar mais próximo, para estar realmente colégio e família. Colégio Humboldt, conectado a você!